Esse é o Capso e nós vamos falar aqui do posto do futuro da Shell. Olha só, Shell abre o primeiro centro de abastecimento sem bombas, mas que diabo é isso? Ora, óbvio, não tem gasolina, é posto elétrico, né? Mas tem um problema nessa história, porque a verdade é que os carros elétricos têm usado postos de abastecimento que lá nos Estados Unidos, onde o uso de carros elétricos é muito grande, já tem um monte de lugar ponto de abastecimento de carro elétrico. Além disso, você pode abastecer o seu carro elétrico na sua casa de noite, você liga ele na tomada e ele carrega durante a noite, né? Então tem uma mudança comportamental significativa vindo por aí. O posto de gasolina hoje em dia é uma coisa muito mais do que só abastecer. Você tem loja de conveniência, você tem um monte de coisa ali, tem mecânico e coisa e tal. Como é que vai ser isso no futuro, hein? Vamos tentar entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por pai do Vasco e do Atlético Paranaense e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Shell, que é uma das maiores varejistas de combustível do mundo, é uma empresa de petróleo muito grande lá da Inglaterra. Ela está inaugurando um posto de gasolina inovador na região de Fulham, em Londres. Eu não sei como é que pronuncia isso aqui, não. Fulham? É isso mesmo? Não sei. Enfim, o posto será revolucionário na forma como vai ser... Ah, porra, todo mundo sabe, né? Justamente não oferece combustível, ele oferece carregador rápido para carro elétrico. Óbvio, né? Agora, qual que é o problema disso? O problema disso é que... O que eles estão tentando fazer aqui? Eles estão tentando salvar os postos, porque os postos... Eu estou falando para vocês, eu acredito que sim, carro elétrico vai se tornar o padrão no futuro. Não porque é ecológico, é lorota isso, não é ecológico porcaria nenhuma. Carro elétrico é tão poluente quanto, talvez ainda mais poluente do que carro a combustível. Mas a verdade é que o carro gostoso de guiar é bom, ele tem uma atração muito forte. Então, ele é gostoso de guiar. Então, a tendência é realmente que você tenha carros elétricos dominando no futuro, né? Mas repara, e aí, o que vai acontecer com o posto de combustível? Porque o fato é que o carro elétrico tem uma dinâmica toda diferente de abastecimento, né? Lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo? As próprias fabricantes de carro elétrico, a Tesla, por exemplo, ela tem já uma rede enorme de pontos de carregamento públicos, que como é que você faz para carregar o seu carro? Você chega, para o carro lá, bota o plug, e o resto é tudo por celular. Você tem um aplicativo no celular, você diz em qual lugar que você está parado com o seu carro, diz quanto é que você quer botar de combustível, e ele vai lá e carrega, né? Isso tem posto de carregamento rápido, tem posto de carregamento mais lento, porque tudo depende da capacidade de corrente daquela estação particular ali, né? Mas, enfim, você diz ali quanto que você quer de carga e carrega o seu carro ali. Então, é isso que está acontecendo, é isso que é o padrão. Aí, repara, o que mudou nessa história em relação ao carro à gasolina? Acabou com o posto de gasolina. Esses pontos de carregamento, eles pertencem à fábrica. Mas eles não ficam, não tem ninguém lá, não tem um posto, na verdade, né? É um monte de tomada que você chega ali, liga o seu carro, não precisa ter frentista, porque você vai no aplicativo e manda carregar o negócio ali. Então, rapidamente, resolveu esse negócio muito econômico, muito rápido. Além disso, lembra, né? Como é energia elétrica, você pode carregar em casa, né? Muita gente lá nos Estados Unidos, quem tem casa, bota uma instalação elétrica própria lá para carregar o carro elétrico e você pluga no seu carro, na sua garagem e carrega ele à noite, por exemplo. É, na verdade, a maior parte dos carros elétricos acaba sendo carregada dessa forma, né? Então, é isso que acontece. Você meio que acabou com o posto de gasolina. Então, é uma das grandes mudanças que vai acontecer nesse futuro, aí nos próximos 40 anos, né? É justamente essa transição do combustível para a energia elétrica. Como eu falei para vocês, eu acho que vai acontecer sim isso, mas vai acontecer não pelo aspecto ecológico, vai aparecer porque as pessoas gostam de guiar carro elétrico, né? E aí, o que está acontecendo? Isso, repara, vai acabar posto de gasolina. Para que posto de gasolina? A maior parte das pessoas carrega o carro em casa e na rua, quando você tem que fazer uma viagem muito longa que dá mais do que a autonomia do seu carro, você tem os postos de carregamento rápido da própria empresa fabricante do carro. É o que tem acontecido no mundo todo, né? Então, o que a Shell está tentando fazer aqui é uma inovação nesse sentido. O que eles estão oferecendo? Eles estão oferecendo um ambiente de posto de gasolina para o carro elétrico, né? Então, é lógico, você não precisa abastecer nesse tipo de posto. Esse posto, ele é um posto de carga rápida, então, ou seja, os carregadores rápidos, eles têm cobertura com todo, então é mais confortável de você chegar ali, parar o carro, carregar, né? Eu fico imaginando, realmente, na chuva, você parar para carregar o carro num lugar descoberto e coisa e tal, pode ser complicado, né? Olha, tipicamente é isso daqui, tá vendo? Você tem um estacionamento, aí tem esses postos da Tesla, assim que funciona lá nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, tá? Em todo lugar que tem muito carro elétrico, né? Você para do lado disso daqui e abastece o seu carro com energia elétrica. Você faz toda a operação, inclusive, paga pela energia elétrica usando o seu celular, né? Então, esse é o padrão lá. É lógico, eu não sei se isso funcionaria no Brasil, porque aqui no Brasil o pessoal ia tentar roubar o carregador. É possível que tentasse roubar o carregador, né? Teria que ficar isso daqui em um lugar que tenha alguma vigilância durante o dia, né? Ou então você tem casa. Em casa também você pode carregar. Na verdade, em tese, você pode carregar o seu carro em qualquer tomada, tá? Qualquer tomadazinha você carrega ele. A questão é só o tempo que vai levar para carregar. Se você botar numa tomada normal, ele vai levar horas e horas e horas para carregar. Nesses dispositivos aqui, ele carrega bem mais rápido, embora ainda demore. Então, uma carga dessas aí acaba, esses turbo superchargers da Tesla, que eles chamam, acaba levando 20, 30 minutos para carregar completamente um carro nisso daqui, né? Então, a proposta que a Shell está fazendo é essa migração para os postos, né? Ou seja, você tem o posto em que você para o carro e aí tem uma loja de conveniência para você comer alguma coisa, ter o mesmo ambiente do posto de gasolina, só que com carro elétrico. Será que vai valer a pena? Porque a história é isso, né? Porque agora que você pode abastecer em qualquer lugar, não precisa mais abastecer no posto de gasolina, será que o posto de gasolina vai continuar sendo tão usado quanto é o posto de combustível hoje em dia, né? Então, posto de gasolina, lógico, eu estou querendo dizer o ambiente de recarga do seu carro, né? Enfim, é uma curiosidade, eu não sei não, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eles estão testando esse modelo, vamos ver se tem sucesso lá em Londres. Eu fico pensando quando é que isso vai chegar aqui no Brasil. Ainda vai demorar um tanto aqui no Brasil, ainda é muito precária a infraestrutura elétrica. E o que eu estou vendo é isso, né? A nossa infraestrutura elétrica é muito precária. Assim, para ter energia suficiente para um monte de gente aqui no Brasil ter carro elétrico, ainda vai levar muito tempo ainda. Eu fico imaginando quanto tempo que vai levar, né? E depois os sindicatos de frentista dizendo que não, peraí, não pode. Tem que ter o frentista para ligar a tomada na tomada ali. Não pode, você não pode ligar a sua tomada do carro na tomada. Como assim? Não pode fazer isso? Tem que ter o frentista, né? Porque aqui no Brasil até hoje tem essa história de que frentista tem que ter, não sei o que lá, coisa e tal, idiotice completa. Acho que o frentista deveria ser opcional. Se você não se sente seguro de manejar a bomba de combustível, você dá um trocado para o frentista e o frentista vai lá e abastece o seu carro. Ora isso, pô, qual o problema? Todo mundo abastece sozinho no mundo todo o carro, só que no Brasil que tem esse negócio de obrigatoriedade de frentista, né? É um absurdo. Quero ver o que eles vão fazer quando chegarem os carros elétricos aqui. Qual vai ser a insanidade que eles vão inventar nessas histórias. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.